De acordo com a coordenadora do CAD, professora Rosimeire, para se inscrever no vestibular é muito fácil. O interessado só precisa acessar o site da PUC Goiás e fazer a inscrição. Após receber o link de acesso da prova, é só escolher um lugar tranquilo e escrever a redação sobre o tema proposto. Ele faz online, tem os temas, são vários temas que são apresentados. O candidato seleciona um dos temas e faz a produção do texto, elabora um texto. Dia 18, a organização do vestibular está preparando um mega evento online para auxiliar os candidatos. E a outra novidade é que neste vestibular tem descontos especiais na matrícula e nas mensalidades. Na primeira parcela, 90% de desconto e nas demais parcelas do semestre, 50% de desconto. E para quem precisa fazer um curso à distância, já sabe que o EAD da PUC é o melhor. Qual é a qualidade do curso de educação à distância da PUC Goiás? A mesma qualidade do curso presencial. São os mesmos professores que dão aula no presencial, dão aula também na educação à distância, nos cursos de graduação à distância.